Siga o rajo da estrela nessa estrada louca Pois o tempo é muito pouco e a vida é curta Não vale a pena viver sem ser feliz Nem se privar do que a gente gosta Não vale a pena viver sem ser feliz Nem se privar do que a gente gosta Tem gente que gosta do sol Tem gente que gosta da chuva Tem gente que gosta do mar Tem gente que gosta da estrada Eu gosto de você, meu amor Pois o tudo sem você é nada Eu gosto de você, meu amor Pois o tudo sem você é nada Oh, 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 oh Tchau.